Este nosso trabalho tem bem visto avaliar o perfil de resistência aos antibióticos em estirpes de nayséria gonorreia identificadas na região de Lisboa. Isto é muito importante até que uma vez que o relatório do SEDC relativamente ao perfil de sensibilidade de resistência aos antimicrobianos da nayséria gonorreia confirma que têm vindo a aumentar os casos e têm vindo a aumentar também a resistência aos antibióticos. E nesse sentido é de extrema importância o estudo do perfil de resistência local e foi isso que nós tentámos fazer. Estudámos na região de Lisboa 277 casos isolados e confirmados por cultura e depois testámos os antibióticos, fizemos o teste de sensibilidade aos antibióticos. Observámos que os nossos resultados confirmam os resultados do SEDC apesar de nós termos identificado algumas resistências que já esperávamos como a benzilpenicilina que foi um dos antibióticos de início mais utilizados no tratamento destas infecções era de esperar realmente termos e encontramos uma taxa de 81% de resistência o que desaconselha no tratamento empírico a utilização deste antibiótico. E o tratamento empírico se for utilizado um antibiótico que não está pode levar a algumas complicações clínicas, pode levar à seleção de estirpes resistentes e também pode levar à transmissão da doença. E cada vez mais é importante o estudo da sensibilidade aos antibióticos nestes estirpes até porque a maior parte dos testes atualmente efetuados para diagnóstico são testes moleculares em que não é feito o isolamento do agente e a identificação das resistências dos antibióticos. Também só dizer que encontramos uma taxa de resistência elevada à ciprofloxacina cerca de 52% das estirpes eram resistentes à ciprofloxacina no entanto não encontramos resistência às cefalospirinas de terceira geração a azitromicina também tem uma taxa de resistência baixa o que pode ser nesta associação pode ser uma boa opção terapêutica mas sempre acompanhada e monitorizada. Eu acho que o impacto é conhecer realmente, conhecendo a resistência o tratamento, as opções terapêuticas são mais dirigidas evitando assim insucessos terapêuticos e evitando as transmissões. Obrigado. 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 Obrigado.